E aí, tudo bem aqui do lado? Tudo bem, tudo certo? Começando mais um vídeo de PC Build Simulator, galera! Vamos já passar o próximo dia para trazer as próximas máquinas para consertar, beleza? Encerrar o dia, vamos para o próximo, ir ao trabalho, já temos as máquinas aqui, vamos ver. Aplicar pasta térmica, aquela que eu tenho que arrumar de graça, dar um pre-grade de 4 de RAM, trocar placa-mãe, então vamos pegar a primeira de upgrade, deixa o cara esperando ali da pasta térmica, a gente vai ter que dar uma olhada para ver qual é a RAM que esse cara tem para solicitar a compra da RAM, vamos lá. Ele tem uma de 2 GB aqui, 2, 1, 3, 3, vou comprar duas de 2 GB e aí a gente vai ficar com 4 GB de RAM. É um upgrade de 4 GB de RAM que ele quer, né? Ou é deixar com 4? É, ele quer que ele instale 4 GB de RAM. Então vamos comprar, já vou na loja, duas memórias 2, 1, 3, 3 de 2 GB cada, se é que tem, tem. Mas será até mais caro. Será que se eu meter 4 GB de RAM vai aguentar? Eu não sei. Normalmente na vida real você pode meter 4 GB de RAM. Eu vou comprar duas de 2 GB também. Você pode meter 4 GB de RAM. Ah, não, peraí, 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 cancela. Eu tenho já uma memória de 2 GB. Então eu só preciso de outra de 2 GB, ótimo. Eu já tenho uma memória de 2 GB guardada aqui. Eu só preciso de uma de 2 GB. Deixa eu ver até. Quer ver? Sim, beleza. Eu tenho aquela memória de 2 GB da outra cliente. Aí eu só preciso de mais um. Nossa, eu já completei, eu só precisava colocar 2 GB de RAM. Ele queria ficar com 4 GB de RAM, então eu posso cancelar a compra. Tá, caraca, velho. Eu pensei que ele queria mais um P de memória de 4 GB. Então vamos rodar aqui o... Vamos ligar o computador, rodar o 3D Mac. Pra ver se tá tudo ok, que ele pediu também. Vamos lá. Instalando 3D Mac. Nem precisei comprar a memória. Tranquilo, é que essa memória tava funcionando. Vou iniciar o computador. Aí eu vou ter que ver a placa-mãe daquele outro PC. Aquela lá eu vou ter que comprar. O problema é que vai demorar pra rodar o 3D Mac. Seria legal eu ter outra bancada, né, velho? Chegue no nível 8. Chegue no nível 3. Ah, se eu chegar no nível 3 eu vou ter uma terceira bancada aqui. Chegue no nível 6. Tá rodando 3D Mac, vai dar uma demoradinha ali. Eu posso tentar tirar o meu PC daqui. Eu vou tirar o meu PC daqui. Colocar aqui. Vou aplicar a pasta térmica nesse aqui. Pra despachar ele. Beleza. Eu coloquei no lugar do meu. Só que eu não consigo abrir ele, né? É. Não vou conseguir abrir ele. Paciência. Paciência. Vamos esperar parar de rodar aqui o 3D Mac. É, tá dando vários lag, hein? É, 4 GB de memória RAM é muito pouco. Olha lá, 11 de FPS, meu filho. Você precisa de mais memória RAM. Uma plaquinha de vídeo bacana. Olha lá, ele simula igualzinho, né, velho? Beleza. Vamos dar uma desligadinha aqui. Vamos fechar a frente dele. Fechou. E vamos levar ele. Já vamos colocar o outro da pasta térmica aqui. Meu tio é fogo, hein? Esqueci de meter a pasta térmica. Pareci eu, né, velho? Beleza. Vamos meter uma pastinha térmica aqui. Ok. E... A Elvis. Liga os componentes. Liga o PC. E roda um 3D Mac também aqui. Eu tenho para entrar as visão. Ok. Vamos instalar. Vamos instalar. Não. Eu... Não. Era para rodar o 3D. Eu apertei o botão direito do mouse, velho. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer querendo. Beleza. Roda o 3D Mac. Ixi. Está péssimo o FPS do 3D Mac. Já vamos fechar para entregar para o nosso amigo que está reclamando do superaquecimento. Ok. Deixa eu despachar aquele PC que eu já consertei. Já chegou um 9,5 aqui. O upgrade para 4GB de RAM e o rodar 3D Mac. Ok. Pegando mais um palpite grade A para 4GB de RAM. Está rodando 3D Mac. Podia acelerar o tempo, né, velho? Eu ainda tenho a esperança de ter um escritóriozinho assim. Só para fazer meus vídeos. E ainda faço manutenção do computador, se pedirem. Já rodou. Beleza. Vamos desligar. E vamos deixar na porta. Já vamos pegar o outro aqui. E vamos ver qual é a placa-mãe que precisa nele. Esse aqui é que precisa trocar a placa-mãe. É uma Mortoni Z170 Match. Z170 Match. Eu vou ter que pedir as peças ali. Obrigado por consertar o PC. Agora que vocês colocaram o Passatime, eu não queria ter funcionado muito bem. Eu não sabia que a empresa havia mudado de direção. Me parece que mudou para melhor. O reparo foi realizado rapidamente. Portanto, estou disposto a dar mais uma chance a vocês. Irei recomendar os seus serviços a quem quer que precise. Ótimo. Muito obrigado, senhor. Tá. Beleza. Vamos... Vamos dar uma olhada. Vamos comprar a peça aqui. Placa-mãe. Essa placa-mãe aqui. Vai chegar só no dia seguinte. Ok. E vamos virar o dia. Eu acho que eu já vou comprar uma memória de 2 GB, né? Posso estar errado, mas... Vou comprar uma 2133. Para chegar amanhã também. Porque eu estou achando que esse PC que vai vir amanhã é só mais 2 GB de memória que vai ter que colocar. Qualquer coisa eu deixo guardado. Cerrar o dia. Vamos para o próximo. Temos as peças aqui. Chegou a placa-mãe. Nós vamos trocar a placa-mãe aqui. Agora vai ser chato, hein? Tira... Placa de vídeo. Tira... Tira... Cooler. Tira a memória. Tira a memória. Tira a outra memória. Tira processador. Tira cabos. E mais cabos. Tira a placa-mãe. Eu não sei porque eles metem tanto parafuso em uma placa-mãe, né, velho? É uma coisa que eu queria entender por parte da fabricante. Instalar nova placa-mãe. E vai, vai colocando todos os parafusos. Não posso esquecer a pasta térmica. Então, vamos colocar os cabos. Beleza. Vamos instalar as peças. Primeiro as memórias. Processador. Pasta térmica. Pasta térmica. Cooler. Placa de vídeo. E vamos ligar os cabos. E vamos ligar os cabos. Beleza. Já podemos fechar a frente dele. O PC está funcionando. Beleza. Já vamos deixar na porta. E vamos já para o próximo PC que é a memória RAM que eu já comprei. Espero que sirva nesse PC. Comprei as cegas. Comprei as cegas. Vai servir. O certo seria... Tirar... Esse cooler daí. Esse cooler daí. Mas tudo bem. Beleza. Damos já o upgrade. Vamos ligar os cabos. E já vamos botar para rodar o bitmac. Fechar a tampa aqui. Vou ter que colocar meu pendrivesation. Ok. Instalar o 3D Mac. Eu falei bitmac, né? 3D Mac. Vamos pegar nível 3, pô. Tá ligando. Roda o bitmac aí. Enquanto eu mando entregar o outro PC. Aqui. Pode coletar. Subimos para o nível 3. Ah, moleque. Já chegou outras coisas. Nossa senhora. Tá chegando vários e-mails aqui. Beleza. Novos itens. Meu nome é Black Pettbray. Faço parte da equipe de Movie Maniacs. Um site de notícias e resenhas de filmes. Que foi classificado entre os 53 melhores do mundo. A tão esperada obra final da franquia. Fundbuster. Está prestes a ser lançada. E eu preciso refrescar minha memória. Assistindo novamente os filmes anteriores. Aí tem os nomes dos filmes. E o famigerado spin-off. Zeca, Reca e as xícaras malucas. Eita. Uma história de Fundbuster. Eu já tenho todas as edições colecionadas em Blu-ray. Mas queria passá-las para o meu computador. Para fazer uma análise mais completa. Quadro a quadro. Infelizmente não tenho espaço em disco suficiente para isso. Tem como você aumentar minha capacidade de armazenamento. Mais um terabyte já deve dar conta do recado. Ah, ele vai querer um upgrade de 1.500 GB de armazenamento. Interessante. Vou aceitar esse trabalho. O outro aqui tem jogado um excelente simulador de navegação. E até que roda bem no meu PC. Mas quando eu aumento os gráficos a taxa de quadros diminui. Eu usei programas chamado Será Que Roda? Para ver o que precisa. E parece que o meu PC cumpre as especificações mínimas. Mas precisa de um GPU melhor. De acordo com as especificações recomendadas. Para ver isso. Pode ver isso para mim, por favor. Tá. Vou ter que rodar isso aqui. Vamos aceitar aqui. E tem o outro aqui. Que está rodando o BitMac. Deixa eu descartar esse aqui. Terminou. Beleza. Vamos desligar. Colocar na porta. E descartar ele. Beleza. Já chegou o outro e-mail. Adicionamos os seguintes peças na nossa estoque da MSI. Ok. Eu acho que preciso de um upgrade no computador. Minha peça. Minha peça placa de vídeo. Minha placa de vídeo não está mais dando conta do recado. Pode rodar a 3D Mac. Para garantir que ela tenha potência suficiente. Ok. Eu vou dar um upgrade na placa de vídeo. E acrescentar um 3D Mac. E rodar o 3D Mac. Beleza. Vou terminar esse vídeo por aqui. Eu já posso começar a construir essa bancadinha aqui. Olha. Já construí essa bancadinha aqui. Gastei mal grana. Agora eu tenho duas bancadas para consertar PC. E no próximo vídeo. Nós vamos meter brasa nesses PCs que estão chegando. Agora tem uma nova bancada para nós. Gastei mal grana violenta, hein. Valeu. Forte abraço. E fui. E aí E aí E aí E aí